Pensamentos vêm pela comida. Aquilo que nós comemos é o que nós pensamos. Somos de Gujarat, emigramos para Moçambique. Os nossos pais, nós somos a terceira geração lá e viemos todos por aqui. Mas mantemos nossas tradições. Comida é tudo base vegetariana, chama-se satvik fruit. Tentamos não comer comida de um dia para o outro. E não muito picante, não muito óleo e vegetariana, basicamente. Vamos refogar primeiro batata e cebola. Agora a banana é recheada, senão depois não apanham o sabor. Vai um bocadinho disto. Safrão, cominhos em pó, coentros. E a Vitavix, que é cereal aqui misturado. O Haldi, isto é safrão. Nós usamos em quase tudo. Isto é muito bom. Se tiver um corte e sangue não parar, é melhor remédio pegar um bocadinho no Haldi e pôr ali, que estanca logo o sangue. É bom para tudo. Isto é o antibiótico. Depois temos cardamom. Isto é pó, isto é inteirinho. Isto é muito bom para calmante. Amêndoas, já conhecem. Cominhos inteiros. Malagueta verde e malagueta vermelha. O peripiri vermelho tem funções diferentes. Malagueta verde é calmante. É pica, mas calma. Isto não. Isto, quem sofre de problemas do estômago, evitar o peripiri vermelho, mas pode comer verde. Portanto, tudo, cada um tem a sua função. Massala é a mistura disto tudo. Mistura, torna-se massala. Isto é uma sala que eu já preparei para pôr no cariole. Nós devemos sempre comer comida com muita cor. É o cariole que eu mais gosto. Muito colorido e é saboroso. Como não há nem de azeite, não usamos. Isto é gui, manteiga clarificada. Agora, a medida para ficar arroz soltinho é o arroz ficar tapadinho. Arroz com lentilha, temos de comer assim a mão, não é? Mas tem que saber. Os miúdos agora não sabem. Esta lentilha já está cozida. Agora só vou refogar. Cozida e já tem tomate. Posso dizer que 90% de Gujarati e de Gujarati comem só base de lentilhas e legumes. Lentilha é proteína. Nós vamos buscar as proteínas, não é? Como não comemos carne, tem que ter sempre um prato de proteína ou feijão, ou grão, ou lentilha. Temos sempre arroz, um bocadinho de legumes e o pão. A base é sempre esta. Lentilha, arroz, caril e o pão. Doce não é necessário ter todos os dias. Doce uma vez por semana. Quando há festa.